Fala pessoal, uma diquinha rápida aqui de processo civil comigo, professor Filipe Menezes, professor aqui de 2021 de consumidor e de processo civil. Recurso de apelação, recurso cabível contra sentença e também para impugnar decisões interlocutórias com base no artigo 1009, parágrafo 1º. Efeito suspensivo da apelação. Efeito suspensivo da apelação é automático, com base também no nosso código de processo civil. Inclusive, é o único recurso em espécie que possui efeito suspensivo automático. A todos os outros recursos é possível atribuir efeito suspensivo, mas eles não possuem efeito suspensivo automático. Fica ligado!